Vamos lá pessoal, temos um jogo único, hein? Aberto no Rei do Pitaco, jogo de sábado, 9h30 da noite, o jogo da balada entre Palmeiras e o Atlético-Pranense. Palmeiras, que virou aquele jogo heróico contra o Botafogo, tem desfalque na zaga, né? O Murilo e o Gustavo Gomes não vão jogar o terceiro cartão. No time do Atlético-Pranense tem, claro, o Fernando Vitoral, que tá machucado, o Cugelo, né? Tá suspenso. Então vai ser um jogo equilibrado, vai ser um jogo difícil pro Palmeiras. E o Atlético-Pranense tem um bom time. Palmeiras, que se ganha, fica em primeiro junto com o Botafogo, claro, e aí o Botafogo vai ficar com dois jogos a menos. E o Atlético-Pranense tem que ganhar pra encostar na pré-Libertadores. Se o Palmeiras ganha, acho que se eu não me engano, abre 10 pontos do Atlético-Pranense, que é o primeiro que tá tentando a vaga aí na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. Então, é um jogo também de 6 pontos pro Atlético-Pranense. E o Palmeiras, que tem que brigar pela liderança. Galera, deixa o like, sininho ativado, e quem não viu, tem os outros jogos aí, dos jogos de sábado, no nosso time Tiro Curto. Vamos lá, volta o nosso time. Vamos lá, pessoal. Palmeiras em Furacão, Atlético-Pranense, Tática, por enquanto, 4-3-3. Vamos ver os laterais prováveis. Por enquanto, no Furacão, apenas o Esquivel. Matos, Fernando, tudo machucado, não vê a média do Esquivel. Um jogador que tava vindo bem, mas aí nos últimos jogos deu uma caída, aliás. O time do Furacão é um time estável. Eles ganham, depois perdem duas, empata. Perdeu do Corinthians para o Toco-São Paulo. E, por enquanto, o Palmeiras tem os três. O Marcos Rocha, o Mike e o Piqueires. Com certeza, o Piqueires estará no meu time. Vamos pensar que no último jogo contra o Botafogo, né? Aliás, o time do Palmeiras, no primeiro tempo, foi atropelado. E aqui tá o Marcos Rocha e o Mike. Por causa do... O Salmo Gomes, o Murilo suspenso. Não sei como que ele vai fazer. Se vai colocar os dois. Eu não gosto de colocar dois laterais. Claro, se fosse pra escolher um titular, né? Eu preferia o Marcos Rocha, mas não sei se ele vai jogar. O Mike, sim. Esse aí, certeza, que joga que é o titular. Apesar que não tá vendo bem. Então, eu vou colocar, por enquanto, o Mike. Não sei se o Marcos Rocha vai jogar. Quando a gente vê amanhã, um minuto do mercado fechado, dá tempo de ver a escalação. Bom, temos o Luan apenas. O mais estável é o Luan. Nos últimos jogos, não sou muito fã do Luan, porém, o que tem? E tem o Menino Naves, né? Da base. Quando entrou, foi até razoável. Deixa eu ver os do Paranaense. O Kaique Rocha. Um jogador que estava bem. Só no último jogo, porque ele jogou contra o Botafogo, negativou. Mas é um bom zagueiro, principalmente na bola aérea. Aí tem o Kaká, também. Outro bom zagueiro. Apesar que a média não tá boa, mas eu tô falando de zagueiro no futebol sem ser cartola e rei do Pitaco. Um bom zagueiro. É que pra pontuação, ele não pontua muito bem. É a mesma coisa do Thiago Eleno. Às vezes, ele vai bem. O Corinthians foi muito bem. Finalização, os desarmes. Mas nos últimos, nos outros jogos, ele é bem razoável. Então, eu vou colocar o... Puta, será que eu coloco o Naves ou o Kaique Rocha? Eu vou colocar o Kaique Rocha. Eu vou mesclar o Palmeiras sem o Gomes e o Murilo perde muito defensivamente. E esse time do Furacão é bom. Tem bons jogadores. Vamos ver o Bento. Bento, que também é um bom goleiro. Falou no último jogo, né? Temos o Everton, que pegou o pênalti. Tirando desse jogo aí que ele negativou. Foi contra o Atlético Mineiro em casa. Aí que ele tomou gol no comecinho. O resto até que tá bem. Então, a gente vai colocar o Everton. Vamos ver a meiuca. Bom, o Nânime, na boa, é o Rafael Veiga. É que ele tá jogando bem nos últimos dois jogos. Do último assistência aí do gol do Murilo, hein? No finalzinho, hein? Quem diria. Bom, vamos lá ver o Zé Rafael. O Zé Rafael gosta, joga pra caramba. Mas pra rei do Pitá, porque ele não tá vindo muito bem, não. No comecinho ele tava melhor. Deixa eu ver o outro do Palmeiras se tem. O Richard Rios também rouba bastante bola, ó. Mas o problema dele é que a gente toma uns cartãozinhos amarelos. Ele tá muito forte. E do furacão, o Eric, o Vitor Bueno também. Ó, o Eric, ó. O Eric tá jogando bem. O Vitor Bueno também é outro. O Vitor Bueno é bom porque ele também bate pênalti. E ele fruta de qualquer lado. Ó, ele pontua. Qual que é? O Zapel. Acho que é argentino, ó. Tá vindo bem nos últimos jogos. Só contra o Corinthians. Ele ainda foi bem, mas tirando isso, o cara tá numa média boa. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar o Eric e o Vitor Bueno. Daria até pra colocar um 4-4-2 com o Zapeli. Vamos ver os atacantes prováveis. Hendrik. O cara que decide o jogo. Faz dois gols. Depois ele deu o passo pro Gustavo Gomes da assistência. Vai tá no meu time, apesar que a média... O Abel vacilou contra o Boca, hein, Abel. Se tivesse colocado o cara antes, né? Mete a correria. Vai pra cima, ó. Vamos ver o Breno Lopes. Esse aí é um jogador instável. Não dá pra confiar muito. E só, né? Dudu machucado. O Vitor Roque e o Rony tá suspenso. O Diego, ó. O Caminho. Ambos os times têm de falque. Mas, sinceramente, os dois do Atlético são melhores pra dobrar aqui o Canob. Jogador rápido. Vou estar lá no meu time. O Pablo, né? O homem gols. O Vitor Roque. Ele que estará no meu time aí nos últimos jogos. Até que ele tá fazendo gols. O meu treinador será o Abel Ferreira. Capitão. Caramba, capitão. Bom, vou aproveitar a fase do Hendrick, né? Vamos ver se ele vai. E o vice. Vou colocar o Rafael Veiga. Eu tava pensando em colocar o Piqueiresse. Ele bateu um pênalti. Não sei se é ele que vai bater agora. Mas tá bom, galera. O time ficou equilibrado. Coloquei mais jogadores do Palmeiras. Claro, por jogar em casa. Em casa, vai sem barueri. Mas é na humana do Palmeiras. Vamos ver o que vai dar. O Palmeiras tem que ganhar pra chegar no Botafogo aí. Mesmo no número de pontos. Botafogo só jogado na segunda. Pelo menos põe uma pressão. Se o Paranaense ganhar, também tem a vaga na Libertadores. Beleza, galera? Então ficou nosso time do jogo único entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Tamo junto.